A Carmin, cooperativa agrícola de Regengues de Monsarás, foi criada em 1971 por um grupo de 60 viticultores. 44 anos depois, a qualidade dos vinhos passou a ser sinónimo de excelência. As fortíssimas taxas de investimento verificadas nos últimos anos traduzem o grande esforço efetuado, nomeadamente em termos de modernização tecnológica da adega, mostrando claramente que esta tem sido uma prioridade estratégica. Com um dos mais modernos parques agroindustriais do país, localizado no coração de uma importante sub-região vitivinícola de Alentejo, esta empresa representa não só uma contribuição efetiva para o produto interno bruto do país, através de uma elevada taxa de valor acrescentado bruto, como também um dos principais motores de desenvolvimento socioeconómico da região. A internacionalização tem sido uma das suas áreas prioritárias e na qual a empresa tem investido e vai continuar a investir no futuro. E o futuro é já hoje, com o Reguengues de Monsarás, ser a capital europeia do vinho 2015. Para o Presidente da CARMIM, esta é uma iniciativa que vai mudar para sempre e para melhor o Conselho e a região, ajudando na projeção deste território, quer em termos vinícolas como turísticos, tendo em conta a variedade de atividades que estão a decorrer e as programadas para os próximos meses. A cidade europeia do vinho é um título, mas encerra uma estratégia. Todos nós vamos certamente participar na elaboração desta estratégia, levá-la a cabo, tentar que ao fim de um ano, no dia 21 de fevereiro de 2016, que acaba este período, entre aspas, festivo, mas de muita responsabilidade e de muita necessidade de mostrar toda a nossa qualidade e o nosso empenho, estou convencido que passado este ano nós ficamos todos mais enriquecidos, somos mais conhecidos no mundo, não só em Portugal, mas também no mundo, e que ficamos com certeza, as pessoas ficarão com mais vontade de voltar e de nos conhecer e outros virão porque eu venho falar e porque eu venho dizer da qualidade que nós temos. Para assinalar a efeméride, a CARMIM lançou no mercado dois vinhos, cidade europeia do vinho, que pretendem ser uma recordação deste marco na história do Alentejo. A CARMIM lançou dois vinhos, devo dizer-lhe que não foi a iniciativa única da CARMIM, lançar vinho como morativo da cidade europeia do vinho era uma vontade do município, porque o município é que é o patrocinador e é que é, digamos, o vencedor deste elan da cidade europeia do vinho. Entre os produtores, os quatro produtores que estivemos sempre presentes nestas missões, foi por consenso escolhido entre eles, como a CARMIM é aquela entidade que tem maior intervenção social no Conselho, que devesse ser a CARMIM a criar o vinho e a partir daí nós criámos a imagem, criámos o rótulo, criámos o vinho e já o lançámos no mercado. Temos um vinho de qualidade superior, prímio, a que nós chamamos, cidade europeia do vinho, prímio, reserva, especial, e temos um vinho que é o vinho DOC de Reguengos, um vinho DOC da nossa produção normal, enfim, um lote especial escolhido para o efeito, e sobre o qual nós temos uma missão muito especial, que é uma missão social, em cada garrafa nós doamos 20 cêntimos como ajuda para a compra de uma ambulância para os bombeiros voluntários de Reguengos de Monsarás. Miguel Feijão considerou que há muitas razões para os visitantes escolherem Reguengos de Monsarás como destino. Todos os produtores da região de Reguengos, e hoje em dia muito pela Alenteja inteira, todos têm a componente turística. Nós não fazemos só vinho, não fazemos só azeite, temos a excelente qualidade dos vinhos, a excelente qualidade dos vinhos, mas não nos ficamos por aí. Temos também a nossa componente turística, temos as nossas instalações à disposição de quem nos quiser visitar, temos a nossa qualidade e a forma como nós fazemos e como nós trabalhamos, quer nas Vindimas, quer na altura da elaboração dos mostos, podemos ser visitados e gostamos muito de mostrar às pessoas o que temos. Este ano é um ano em que as pessoas, se calhar porque vêem mais Reguengos, porque vêem maior quantidade de pessoas Reguengos, podemos potenciar a nossa capacidade turística, o gosto que vão ter é nos conhecer, e vamos com certeza dizer a muito mais pessoas a qualidade que temos e o gosto que temos é recebê-las. Nós, os outros produtores e, em geral, o município de Reguengos. No domínio do enoturismo, criado em 2003, estão agendadas uma série de atividades no âmbito da Cidade Europeia do Vinho 2015. Temos alguma coisa para dar experiências diferentes, como jogos vínicos, como harmonização com as refeições, que as pessoas também possam aprender a beber o vinho, porque não é só dizer eu gosto, mas às vezes não sabem harmonizar. Vamos tentar fazer coisas diferentes, levar as pessoas às vinhas, também podem colher a uva, participarem mesmo. Estamos a pensar nisso e acho que vai dar um resultado muito bom. A Carmin faz visitas guiadas à cooperativa, prova de vinhos e tem ainda um espaço de restauração, com capacidade para 210 pessoas sentadas, onde são realizados almoços, jantares, noites de fado, funcionando com o serviço de catering.